Música De volta, de volta com o Esporte Guará Rapaz, eu tenho até medo de falar do nosso patrocinador agora Manda pra mim, manda pra mim, manda pra mim Eu tenho até receio de falar do nosso novo patrocinador, rapaz, pelo amor de Deus Octoshop É o chope da ilha, é o chope do momento O chope que tá bombando nos quatro cantos da ilha E coloca o telefone dos caras mais Coloca o telefone mais tocado de São Luís, rapaz Mais tocado Bota aí, o telefone embaixo da turma que mais recebe ligação hoje E o feriadão tá chegando, hein, Fidelis? Ave Maria Ei, tem jogo perto desse feriado? Tem, sábado Ave Maria Não, fala dos tipos 991204458 Olha, 991204458 Liga lá, reserve o seu barril de 30, de 50 Feriadão chegando Eu e meu parceiro Fidelis vamos fazer a live da resenha no sábado E depois partir o Barreirinhas Entendeu? Até porque a dupla merece aquele descanto E nós vamos levar um barril de 50 Eu e você, meu parceiro Quando? Você não bebe e deixa por deixa, né? Eita, ó Fim de semana, hein, fim de semana Traz pra cá, traz pra cá Traz pra cá Traz pra cá Reclamaram que lá no Rio de Janeiro Abriram uma casa de shows Barra Music Barra Music Tivemos lá nós dois Camarote lá Barra Music Só que reclamaram que eles abriram Barra Music na quinta E na segunda Ela só funciona quinta e segunda Quinta Depois do que? É, geralmente tem jogo na quarta É folga dos jogadores E na segunda por quê? Porque é folga dos jogadores Aí tu vem me reclamar da minha live? Tá lá, pai A minha live acontece todo sábado Uma e meia da tarde E tá aberto Tá aberto pra quem quiser ir Não, Rime Tá aberto E esse sábado vai ter um de 50 Pra rapaziada ficar à vontade Ó, nós vamos ter E o Tinho E o Tinho Vamos tá lá Vai tá lá O Tinho, ex-jogador do Maranhão Atlético Vai ter também Como é o nome? Pimentinha Pimentinha Meu parceiro Pimentex Pimentinha, tamo junto, moleque Arrebenta Voou Voou na Série C E vamos tá lá uma rapaziada bacana Né? Talvez aí A diretoria do moto Uma rapaziada que faz parte É o nosso meio Né? Agora Eu não tenho culpa É aberto, né? Então Opto Shop Melhor Shop da ilha Deixa aí Na minha opinião Deve ter tido Uma ingerência E eu acho que é certeza Não foi técnica Não foi física Ingerência Administrativa Nessa situação Do goleiro Andrei Administrativa O que que você acha Sobre essa minha opinião? Que teve uma ingerência Ingerência Administrativa Olha Fidelis É É uma situação muito delicada Em relação a isso Porque É O Bussato vinha bem O Andrei Como nós dissemos Era naturalmente Ele voltar Depois da sua recuperação Ele voltou A equipe perdeu Muito se Ele ouviu aí Principalmente Algumas redes sociais Em alguns Programas esportivos De que o Andrei Possa ter falhado No primeiro gol Aí vem a pergunta Será que Houve uma interferência Lá de cima Da diretoria No sentido de Colocar o Bussato Como titular E será que o Andrei Foi informado De que iria começar No banco E de repente O Andrei pediu um tempo Para poder Voltar melhor Para de repente Não gerar essa dúvida Fica essa pergunta No ar Nós não sabemos Até gostaríamos De saber Para passar Para você Que está nos assistindo A minha opinião É o seguinte A minha opinião É que Eu acho que o Paulo Roberto Ia dar uma chance Para o Bussato A minha opinião É essa E o Andrei Eu acho que viu Nesse momento Que precisa repensar Algumas coisas Eu acho que Focar novamente No trabalho Porque é um excelente goleiro É um jogador jovem Tem um futuro Brilhante pela frente Tem uma base Sensacional Não foi à toa Que foi escolhido O melhor goleiro Da Copa do Nordeste Eu acho que O que precisa Para ele Nesse momento A minha opinião É que ele volte A focar novamente No trabalho Porque eu tenho certeza Que ele vai dar a volta Por cima E vai ser fundamental Para o Sampaio Como foi na Copa do Nordeste Precisa focar O cara sensacional O melhor goleiro Que eu já vi Passar aqui no Maranhão Seleção Brasileira Teve Nós temos aí Eu já vi fotos Vídeos dele Com a camisa da Seleção Medalha de bronze Medalha de bronze No Panamericano No Panamericano Nas Seleções Novos No Canadá Sub-20 A metade dessa rapaziada Que está na Copa do Mundo Esteve na Copa do Mundo Um abraço ao Thiago Simeone Meu parceiro Tiago Simeone Que está assistindo aqui O Esporte Guará Meu parceiro Tamo junto Obrigado pela audiência Eu vou de intervalo Daqui a pouquinho A gente volta Agora S Moscou No Canadá Noكن Obrigado.